Olá, muito boa tarde. O património artístico religioso é uma das principais riquezas culturais do nosso país. Este é um tema em foco hoje no nosso programa, também a propósito da Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorreu recentemente, mas neste dia é também ocasião para olharmos os cristãos perseguidos no mundo. É a rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, perseguidos mas não esquecidos. A região nordeste da Síria foi devastada por um violento terremoto na madrugada de 6 de fevereiro. Muitas casas ruíram, milhares de pessoas morreram. O mundo ficou horrorizado com as imagens de destruição, com a violência do sismo, com a devastação causada. Muitas dessas imagens obrigam-nos a não esquecer que a Síria é palco, desde há muitos anos, de uma guerra que começa a ser esquecida, mas que não acabou, de uma guerra que já não enche as primeiras páginas dos jornais, mas que continua a fazer vítimas. Uma guerra que levou muitas pessoas também para a miséria, como Majed Merjane, um antigo orifes. Eu trabalho no Siaia, e com a minha vida, com a minha vida, com a minha vida, com a minha vida. E com a minha vida, o tempo que se tornou a guerra, quando a guerra foi, tinha 2 e5, então, não era uma guerra, então, o tempo que se tornou a guerra. E com a guerra, o tempo que não tinha sido, depois de 6 horas, eu fui para a minha vida. Nós, quando a guerra começou, antes da guerra, nos ajudá-los como qualquer pessoa, ajudá-los, ajudá-los a qualquer pessoa. Quando a guerra começou, nos ajudá-los a trabalhar com as coisas humanas. Por esse caminho, eu conheci as casas da família da família e da família. Deus nos ajudá-los como um pequeno que eu tenho que ficar perto da família. Eles não entendem. Os pais eram pequenos, por 5 ou 6 anos, eles se tornaram a fazer. eles nos ajudá-los. por causa de meu pai de Deus para trazer o rei de Deus para a terra para a comunidade de Deus não tem ninguém que diria como a gente como a gente precisa de ouvir a palavra como a gente precisa de escritura para o Espíritu do Espíritu quando a gente tem um apoio para a comunidade com a comunidade quando a gente começou a comunidade E a família chamou a família de Mareyam, a família de Mareyam. Se não tiveram a escola, eu estivem perto de eles em margem de 90%. Então, há muitos anos que sejam bem. Eu pedi que, pelo fato de vocês terem ajudá-los mais antes. Porque antes, eles terem ajudado a cifrar. Agora, eu faço um pouco mais tempo, mas não vou ter que ter feito, pois a vida vai ser muito forte aqui. Majed, o antigo Orives, transformou-se por causa da guerra num voluntário. O seu negócio esfumou-se, perdeu o ouro, perdeu o que tinha, mas não perdeu o sentido da humanidade. O trabalho que tem vindo a realizar junto dos surdo-mudos é notável. Num país que vive tempos dramáticos, agravados agora com o brutal terremoto de 6 de fevereiro, é bom saber que há pessoas como Majed que estão mais preocupadas em salvar as vidas dos outros do que em salvar o seu próprio mundo. É bom haver pessoas de bem. É bom haver tantos heróis anónimos no mundo. Todas as semanas marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. A situação de perseguição e dificuldade em que vivem muitos cristãos no mundo, aqui em foco nesta rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Mas olhemos o património artístico-religioso da Igreja Católica, ele que necessita ser preservado e também promovido. Esse foi o objetivo do Congresso Mundial do Turismo que reuniu em Santiago de Compostela. O oitavo Congresso Mundial do Turismo escolheu uma confluência de rotas peregrinas e um centro europeu de religiosidade. Santiago de Compostela foi o palco para uma inquietação que olha o turismo como vivência de fé, mas também de sustentabilidade. E foi esse o foco da intervenção portuguesa. Apresentámos um projeto a par do Brasil e da Colômbia, daquilo que estamos a fazer, fomos as dioceses mais concretas, na medida em que em todas elas há um dominador comum, que o turismo tem que servir para a sustentabilidade da área onde está radicado e a parte económica dos sítios onde está a ser executado. Esse é o nosso objetivo, foi também do projeto do Brasil e da Colômbia. Ou seja, isto é pastoral do turismo e não pastoral do turista. O que é uma coisa diferente, porque a nossa preocupação não é só o turista, mas é também o desenvolvimento do turismo nos sítios onde estamos, neste caso em Portugal. Afinal, o turismo, a peregrinação, são também a ocasião e oportunidade de evangelização. A distinção entre peregrino e turista é muito vaga. Porquê? Porque um peregrino pode estar a fazer, por exemplo, turismo espiritual, porque aproveita as suas férias para fazer o caminho de Santiago, já que estamos aqui, ou outro percurso. E o turista religioso, o que faz turismo religioso, também não vai parar. Diante do sacrário, eu agora vou deixar de ser turista e vou passar a ser peregrino. Ou seja, a dimensão, a fronteira praticamente quase que não existe, porque é instantânea. O importante é que nós saibamos fazer de todos os turistas aquilo que são turismos religiosos, ou turistas religiosos, entre aspas, é que mostramos aquilo que é a nossa cultura e, através da nossa cultura, a nossa fé. Este congresso analisou ainda o impacto que a Pastoral do Turismo pode ter na promoção dos mais pobres e das regiões mais esquecidas. O turismo de base comunitária deve ser também gerador de experiência de fé e criação de riqueza para as populações. A gente, de fato, articula uma rede, essa é a palavra, articulação. Articula uma rede no interno da igreja, com as comunidades, com pastorais, com movimentos, com paróquias, com conventos, mosteiros, museus eclesiásticos. E, a partir dessa rede intraeclesial, uma rede social, com órgãos governamentais, com os órgãos empresariais, criando uma sinergia em torno do turismo, no caso de Salvador, muito especificamente, do turismo religioso e cultural, em torno do turismo que, sem dúvida nenhuma, vai gerando, ainda é um caminho, é um caminho que conversamos, mas tem gerado emprego, renda, sustentabilidade. Uma forma de acolher quem chega e, com ele, partilhar as tradições e características de cada povo e lugar. O turista atual e, acima de tudo, o turismo do futuro, ele não vai apenas querer comer uma comida típica, ele vai querer, ele não vai querer comer a muqueca de peixe na Bahia, ele vai querer pescar o peixe, ele vai querer fazer a muqueca e aí ele vai comer, vivendo, convivendo. Temos uma experiência no Convento de São Francisco, convento belíssimo, barroco, aliás, uma das sete maravilhas portuguesas fora de Portugal, que os frades oferecem o café franciscano. E esse café é feito pelos frades, o café, os bolos, os doces, e servidos por ele. E o turista não apenas entra na igreja, mas entra no convento, experimenta um pouco da vida dos frades. No sul da Colômbia, em territórios socialmente frágeis, a igreja trabalha na periferia. E temos entendido que a pastoral do turismo não somente se trata de levar as pessoas a essa experiência religiosa, que também o é, por suposto, de evangelizar através do turismo, mas também de levar a que o turismo se convierta em uma oportunidade de desenvolvimento e de reduzir essas brechas a essas comunidades, logrando organizar e logrando canalizar todas essas riquezas. É o que nós estamos proponendo e queremos fazer através da articulação da igreja. Nós temos uma pastoral organizada, integrada, integral, em que não somente a evangelização está integrada, mas também as instituições. Para o bispo do Algarve, é preciso ter a noção de que esta é uma pastoral tão importante como as outras. Devemos, eu pelo menos falo por mim, ter o mesmo empenho, a mesma preocupação em relação a esta pastoral do turismo, porque não é uma pastoral marginal. Ouvermos, de facto, a movimentação que o turismo traz a nível de pessoas, que isso significa, temos que dar muito mais, eu pelo menos falo por mim, tenho que dar mais, sei lá, mais espaço, mais envolvimento da diocese, de cada paraco, no sentido de respondermos a esta preocupação e esta preocupação. E o trabalho da igreja, nesta área do turismo, é também um contributo importante para a construção da paz. E nós, com o turismo, pensamos que o turismo é um fator de desenvolvimento, de encontro entre os povos, de paz, de paz, de paz. Porque, claro, quando não se conhece com outras pessoas, por aí pode ter prejuíos e razões, mas quando você vê, olas alguém aos olhos, come sua comida, compartilha seus paisagens, escuta suas poesias, camina com eles, te faz com eles, você faz com eles, evidentemente, se muda toda a dimensão, e se caem as ideias e começam a aparecer os rostros e os corações. Em Santiago de Compostela, o turismo e a peregrinação, olhados como caminhos de esperança. Estudar o turismo a partir do valor das pessoas e do cuidado da casa comum. O caminho para uma pastoral Laudato Si, também aplicado à indústria do turismo. Estudar o turismo a partir do valor das pessoas e do cuidado da casa comum. É esse o caminho proposto para uma pastoral Laudato Si, também no que diz respeito à indústria do turismo. Aquilo que nós pretendemos, claramente, ter aqui nesta área, é pensarmos como é que podemos renovar o valor que as pessoas têm. Há uma dimensão que nós chamamos aqui, que é a dimensão do turismo espiritual, das pessoas, dos seus equilíbrios, do respeito da pessoa para com o ambiente e do respeito das pessoas para com as outras pessoas que recebem. Portanto, é essa nova dimensão ecológica que, de facto, se está a tentar discutir aqui nestas jornadas. Se antes o turismo, nos anos 80, 90, até 70, pedia prédios, casas junto do mar, e temos vários exemplos, quer no sul de Espanha, quer no Algarve, onde esse turismo de massas se mostra na sua pior formatação, hoje em dia o que o turista pretende, todos, é sobretudo qualidade de vida e poder ver o mais genuíno possível. Um propósito que exige atenção à criação. Se nós não preservarmos aquilo que é a criação, aquilo que é a parte mais genuína, aquilo que é a realidade não fabricada, não massiva, não vamos ter nada para mostrar daqui a uns tempos e, além disso, o que temos para mostrar não é agradável e é enjoativo. Este crescimento do turismo tem que ser feito de uma forma muito integrada, de uma forma sustentada. E esta sustentabilidade que nós falámos é uma sustentabilidade que tem a ver claramente com a preservação do ambiente, essa é uma das coisas que está em cima da mesa, porque o turismo dirige-se para os sistemas sensíveis, mas também uma sustentabilidade que tem a ver com pessoas, tem a ver com o respeito por todos aqueles que trabalham nesta área. E o turismo religioso é um produto relevante para este setor, nomeadamente em Portugal, com o património natural e edificado que tem para oferecer aos visitantes. Há, de facto, aí muito para ver, quer de património edificado, quer de natureza humana para contemplar e que sugere mais vida para quem se dispuser a fazer essa experiência. Há zonas do interior do país, mesmo em pleno verão, que estão com muitas pessoas, muitas pessoas. É a altura em que tem mais gente no interior do país. O turismo cultural e religioso é um produto turístico estratégico da política nacional do turismo. E é um produto turístico estratégico por várias razões. Desde logo, porque contribui para a coesão territorial, onde nós temos muito património no interior do país, mas também contribui para a diversificação da nossa oferta turística e também para a diversificação de mercados. Porque, através do turismo cultural e religioso, nós conseguimos também ir buscar mercados, novos mercados, para aumentar a nossa procura turística. A realização da Jornada Mundial da Juventude é uma oportunidade para Portugal se dar a conhecer a novos públicos e conquistar mais notoriedade a nível internacional. Para além da dimensão espiritual, que é muito importante, para além de ser um encontro que evoca a paz, que mobiliza jovens de todo o mundo, tem também, de facto, um impacto muito importante no turismo e na notoriedade internacional de Portugal, como um país que recebe bem, um país seguro, um país da paz. E, portanto, isso é muito importante. Organizadas pela Pastoral de Turismo de Portugal, as Jornadas de Estudo 2023 desafiam a indústria do turismo a uma ecologia integral, promotora do respeito pelo homem, pela natureza e pela identidade de cada povo. Recentemente decorreu a Bolsa de Turismo de Lisboa, uma ocasião também para, naquele certame, conversarmos com o responsável da Pastoral do Turismo Portugal e também com outros responsáveis deste setor. A edição 2023 da Bolsa de Turismo de Lisboa encheu a fil com o que de melhor Portugal tem para oferecer a quem o visita. Por entre os expositores, percebe-se também a dimensão religiosa apresentada na sua dimensão de património artístico, gastronómico ou de caminho de fé. Uma realidade propícia para olhar também as prioridades da Pastoral do Turismo. Em primeiro lugar, é importante, sobretudo, que marquemos presença. Este ano não o fizemos com o Sano, foi uma opção económica de avaliação de custos, porque tivemos as Jornadas Nacionais da Pastoral do Turismo em Coimbra e também porque o aspecto comercial que envolve a BTL muitas vezes é estritamente comercial e também não é o nosso âmbito de trabalho. No entanto, sim, como disse, temos aqui algumas parcerias e sobretudo temos a parceria com o Turismo de Portugal por causa da plataforma dos Caminhos da Fé que vamos trabalhar com eles, sobre isso com eles. Isso também já foi visível nas Jornadas Nacionais da Pastoral do Turismo. Uma dimensão presente na oferta turística de certames como este são os itinerários de natureza e entre estes os Caminhos da Fé e rotas de peregrinação. E a Pastoral do Turismo em Portugal já falou com o Secretariado Nacional de Liturgia, sobretudo com o Dom José Cordeiro, para criarmos algum conteúdo espiritual para quem faça esses caminhos. Nós sabemos que há imensas pessoas que fazem esses caminhos que não têm essa vertente espiritual, ou têm uma outra vertente esotérica, mas também notamos que há uma falha em que aqueles que fazem do ponto de vista subcatólico, mesmo sozinhos, têm dificuldade muitas vezes em acompanhar espiritualmente com essa dimensão cristã, neste caso especificamente católica, nesses caminhos e há essa necessidade. E neste campo o trabalho passa pela conjugação de esforços com o turismo de Portugal. Temos vindo a trabalhar na dimensão dos Caminhos da Fé, com vários layers, digamos assim, várias portas de entrada, onde efetivamente isso está subjacente, porque sabemos que o país, que os territórios podem ser usufruídos com um fim, seja ele o Santuário de Fátima, ou o Santuário da Nazaré, ou Compostela, ou as maravilhosas catedrais que temos pelo país, ou até mesmo por outras dimensões, que não têm a ver com a religião católica, mas que têm a ver com a nossa herança judaica, com o nosso legado islâmico, porque tudo isso faz parte daquilo que nos faz diferente dos outros. Neste esforço o caminho passa por trabalhar com os agentes locais. Para ter isto é preciso juntar as entidades que mexem com este tipo de recursos. Os municípios, obviamente, porque os recursos estão no território, os percursos estão no território, com a cultura e, obviamente, com a pastoral do turismo, com o Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja, porque nos trazem esse interface com as comunidades que vivem o património religioso como um património vivo. Estes itinerários, que para uns são de aventura e desafio, para outros são de fé e crescimento espiritual. Eles despertam cada vez mais interesse. Há pessoas que fazem os caminhos por uma motivação simplesmente do desporto, outras pessoas fazem o caminho porque se querem encontrar consigo, outras por motivos religiosos. E todos estes motivos conjugados podem permitir um maior desenvolvimento e uma relação entre as pessoas, que é esse que eu acho que é o principal objetivo. E para que tudo funcione e seja uma experiência enriquecedora, importa também trabalhar propostas e conteúdos abrangentes. E é com esta atenção também a este cuidar do nosso património artístico religioso que concluímos o nosso programa. Nós voltaremos amanhã. Até lá, tenha então uma ótima tarde. E até amanhã, se Deus quiser. E até amanhã, se Deus quiser.